Eu me chamo Suelen, resido na cidade de Linhares, estado do Espírito Santo e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com essa pandemia, né? É mais um ano se reinventando, como a gente já depende das redes sociais, agora mais que nunca, né, tem sido uma ferramenta muito importante, não só as redes sociais, também como o apoio dos nossos clientes que a gente, né, pede pra remarcar, repostar quando tá usando alguma peça. Tem sido muito interessante também trabalhar com as blogueiras, isso também ajuda, auxilia, né, na entrega do seu conteúdo. E é isso aí, postar, sempre estar ativo nas redes sociais, que como o povo tá em casa mesmo, fica ali no celular e é uma ferramenta que, infelizmente, a gente tá um pouco viciado, né? E acaba havendo ali alguma coisa que você tá precisando, coisas que a gente não tá conseguindo sair, ter acesso. Então, através do Instagram, tem sido muito, muito gratificante trabalhar com essa ferramenta, que é o Instagram. A dica que eu tenho, assim, que tem funcionado bastante, é o WhatsApp, tá? É muito interessante usar a lista de transmissão, sempre tá postando umas três vezes na semana, porque quem não é visto, não é lembrado. Por mais que o cliente ali não tá querendo, mas, poxa, a Sueli postou uma camisa, poxa, tô precisando de um presente de fulano. E é assim que a gente faz uma vendinha e vai passando o dia após o outro até superar tudo isso. Muita força, né, que a gente possa superar mais uma vez e não pode desanimar. Que isso vai passar e com o apoio de todos, né, temos cada um fazendo nossa parte. Sucesso pra nós!